Replicar quanto vale uma vida, amanhã pode ser a sua. E que Deus abençoe a todos e uma boa tarde. Quero registrar aqui a presença da deputada Laura Carneiro e passar a palavra ao senhor, não, a senhora Michele Leite de Souza Santos. Boa tarde novamente. Gostaria de pedir desculpa pela minha fala inicial, que eu estava muito emocionada com o relato do senhor Ivan. Atualmente, titularizo um ofício criminal, mas já atuei muito tempo nessa área cível, que é a área específica que cuida do acesso à saúde, do direito à saúde. E estava aqui conversando com ele sobre, inclusive, situações de plantão. E aí, enfim, para contribuir para o debate, respondendo aqui, principalmente, a indagação da graça, eu tenho algumas considerações a fazer. Nós temos todos e todo o interesse de que tenha defensoria, todos possam ter acesso a um defensor público e todos tenham garantido o acesso à justiça, o direito à assistência jurídica integral e gratuito por um defensor público. Mas isso envolve uma série de ações. Não é apenas uma ação isolada, é uma ação bastante complexa. Isso envolve a contratação de defensores, que já envolve uma questão orçamentária, o provimento dos cargos, tanto defensores federais como defensores estaduais, a instalação efetiva de uma unidade administrativa da Defensoria Pública, que requer um contrato, existe um procedimento, contratação de servidores para prestar o apoio. E tudo isso tem que ser feito, e já está sendo, foi apresentado, inclusive, o projeto de criação da estrutura de cargos da Defensoria Pública da União, e a gente tem acompanhado aqui e pedido a sensibilidade dos parlamentares para que aprove. Então, graças à minha resposta, dizer que nós estamos tomando as medidas e os caminhos estão sendo tomados, que envolvem a aprovação dos projetos, envolve uma questão orçamentária, envolve uma discussão com o próprio Poder Executivo, e aqui, representado pelo doutor Gabriel, demonstrou também o apoio, a sensibilidade do Ministério da Justiça, que é muito importante nesse debate, que todos possamos construir juntos, ressaltando novamente que a Defensoria Pública da União já faz, já presta esse serviço, essa assistência de forma ininterrupta, inclusive regulamentado pelo nosso Conselho Superior, na medida de nossas possibilidades, mas, felizmente, temos conseguido o êxito em nossas ações, precisamos aumentar, mas ainda estamos em apenas 25% dos locais onde tem Justiça Federal. Então, onde não tem defensor, não tem como funcionar. Isso requer, e eu reforço aqui, em nome da Associação Nacional, dos defensores, em nome de toda a classe de defensores do Brasil, que os projetos sejam aprovados, que os projetos, que a Defensoria seja, de fato, implementada, que a gente possa... Especificamente, nós temos o projeto 7922, de 2014, que cria os cargos administrativos, a carreira de apoio da Defensoria Pública. E também temos o PL 7923, que cria a estrutura de comissão, de cargos comissionados, como, voltando aqui à fala do doutor Amadeu, nós temos apenas 12 cargos comissionados para todo o Brasil. E a importância dessas funções é justamente para a gente poder ter essa diretriz administrativa, a gente poder efetivar realmente, levar defensoria, levar defensores públicos onde não tem. E reforçar o trabalho, que o trabalho tem que ser feito sempre com qualidade. Essa é a minha resposta, dizer que nós estamos tomando as medidas e contamos sempre com o apoio de todos aqui e também do poder executivo, que é essencial para a gente conseguir caminhar junto. Obrigada. Obrigado. Agora vamos passar a palavra ao senhor Joaquim Neto. Obrigado, presidente. Na verdade, enquanto o Francisco e a Graça falavam, eu dizia como é bom exercermos a gratidão, e aqui nós todos falamos na nossa gratidão ao trabalho do deputado Alencar, da deputada Érica, e que bom que nós tínhamos testemunhas presentes. Graças a Deus por isso. Obrigado, Graça. E ficou alguma questão que eu queria complementar, é que os colegas da Defensoria Pública da União, o Amadeu e a Michele, mencionaram uma resolução da DPU que regulamenta o plantão do âmbito da Defensoria Pública da União. Pois bem, com um ato só, você regula a atuação da Defensoria Pública no âmbito federal no país inteiro. Mas essa situação não se repete no âmbito estadual. Nós temos hoje 26 Defensorias Públicas instaladas, falo 26 porque eu preciso trazer também nesse momento o fato de que no estado do Amapá, nós ainda não temos Defensoria Pública efetivamente instalada. nós estamos discutindo um plantão judicial, ou seja, um plantão da Defensoria, ou seja, esse plantão não chegará ao Amapá enquanto no estado do Amapá não tiver Defensoria Pública que sequer possui. Os estados do Sul, a exemplo de Santa Catarina, de Paraná, são Defensorias recentemente instaladas. O estado do Goiás foi o último a ser instalados. Então, Graça, uma das necessidades que nós temos no âmbito das Defensorias Públicas Estaduais é de um instrumento que nos ajude a padronizar, a harmonizar o funcionamento da Defensoria Pública no país inteiro. Nós temos dito que nós precisamos de um instrumento que nos dê o caráter nacional. É necessário que se trabalhe esse instrumento, nós temos trabalhado isso no âmbito associativo, no âmbito da ANADEF, da DPU, do CONDEJ, do Colégio de Defensores Públicos Gerais, pensando no futuro o projeto de, talvez, um Conselho Nacional da Defensoria Pública que venha a regulamentar essa situação, dentre outras questões que são necessárias que haja uma harmonização, uma padronização, um caráter nacional às Defensorias Públicas dos Estados. Um outro ponto que precisa ser ressaltado é que a Defensoria Pública ela se encontra em um limbo jurídico, em um ponto muito importante, que é o ponto orçamentário. Nos foi dada uma missão, uma responsabilidade gigantesca das maiores. Nós avançamos em muito no âmbito legislativo, mas nós não temos, a exemplo da magistratura e do Ministério Público, uma previsão específica de um orçamento reservado à Defensoria Pública. E nós precisamos avançar nessa discussão. Já tivemos aqui, nesta Casa, aprovada uma reforma à Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovada em ambas as Casas, que incluía um percentual de 2%, tal qual ao Ministério Público, sendo dado à Defensoria Pública. Mas, houve um veto presidencial a essa alteração legislativa, que é imprescindível ao funcionamento, ao bom funcionamento, ao avanço, à estruturação e, por conseguinte, à efetivação completa do que nós estamos a tratar aqui hoje. E é preciso que essa discussão avance no âmbito do legislativo, seja com um novo projeto, com um novo formato e que avance também no âmbito do executivo. Nós temos discutido isso, já discuti isso com o Gabriel, já discuti isso na Secretaria de Reforma do Judiciário, nós não queremos de forma alguma impor um formato que traga qualquer prejuízo ou qualquer dificuldade aos entes federativos. Nós estamos abertos em absoluto à criação de um formato que atenda a essa necessidade, sem a qual a Defensoria Pública não vai cumprir a sua missão, o seu mistério constitucional. vai sempre estar sendo impendida a buscar junto aos executivos que lhe reserve um percentual de orçamento que nem sempre é reservado naquilo que atende ao que você tem planejado, projetado para a instituição, não só para o ano seguinte, como para os anos seguintes. E nós temos aí uma ordem constitucional ao Estado brasileiro de que em oito anos nós estejamos em todas as unidades jurisdicionais. O ideal é que nós resolvamos esses problemas para que nós possamos cumprir a nossa missão, reitero isso. Quero, para finalizar, reiterar o apoio da Associação Nacional dos Defensores Públicos ao projeto de Defensoria Pública 24 Horas e eu acredito que é um projeto que venha reforçar a nossa luta, o nosso discurso. Nós somos poucos, mas valentes trabalhadores e fazemos a diferença. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Joaquim. E agora passamos a palavra ao Sr. Amadeu Alves de Carvalho Jr. Iniciando essas considerações finais, em primeiro lugar eu gostaria de aderir integralmente às considerações finais feitas pelo Ivan, pela Michelle, pelo amigo Joaquim e certamente pelo nosso colega Gabriel também, porque tenho certeza que o objetivo é um só, é buscar a melhoria e a evolução na prestação de assistência jurídica integral e gratuita à população carente. E por que que eu digo isso? Porque quando nós iniciamos esse pequeno debate, nós tratamos do artigo quinto e de um direito, um direito à saúde, um direito à moradia, um direito ao acesso à justiça, mas é elementar que a cada direito existe um dever correspondente. E o inciso 74 do artigo quinto, ele estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita. Então, nós não estamos falando de defensoria pública enquanto um favor, enquanto uma política temporária, enquanto uma instituição que ora está bem aparelhada, ora está mais ou menos. Nós estamos falando, conforme o artigo 134, de uma instituição permanente que cumpre uma obrigação constitucional atribuída ao Estado brasileiro, à União, aos diversos estados e ao Distrito Federal. É árdua, como disse Joaquim, a missão da defensoria pública. E, por isso, não basta a vontade de bem emprestar esse serviço. Precisamos de responsabilidade. Precisamos ter responsabilidade estatal na definição de todas essas questões que envolvem o serviço da defensoria pública. Como eu disse no início, se nós simplesmente apusermos o nosso apoio ao projeto que ora tramita nessa casa, teremos, talvez, mais uma daquelas leis que não pega. Olha, é obrigatório que a defensoria esteja aberta 24 horas, mas não tem defensor. É obrigatório que a defensoria esteja. Tudo bem, a defensoria está aberta aqui 24 horas no município do interior, mas como esse defensor vai se deslocar até a capital, que é onde o plantão judiciário está ocorrendo? Então, as questões estruturantes, graça, como bem colocado e já faço um registro sobre todo o diálogo que estamos desenvolvendo com o gabinete do deputado Chico Alencar, elas não necessitam ser anteriores a uma medida de implementação de atendimento integral da defensoria pública. Elas podem e talvez devam ser concomitantes. A doutora Michele colocou aqui que temos dois projetos especificamente em relação à defensoria pública da União, 7922 e 7923, que oferecem à defensoria pública uma estrutura. Mas nós sabemos que esses cargos não serão providos da noite para o dia. Teremos, contudo, elementos para estabelecer onde a defensoria já estiver mais bem estruturada, plantões cada vez mais eficientes, cada vez mais próximos dos cidadãos que precisam da defensoria em horários que não o horário do expediente normal. essa questão foi longamente debatida com o deputado Chico Alencar, com alguns defensores gerais. Esse tema, salvo engano, já foi tratado em comissões que funcionaram no âmbito do Ministério da Justiça e a questão é deveras complexa. É complexa, mas não pode ficar sem solução, justamente por essa responsabilidade estatal que eu citei no início desta fala. E aí fica a pergunta, ficou a pergunta, o que podemos fazer, que contribuições nos mandatos, não só da deputada Érica, do deputado Chico, do deputado Celso que esteve por aqui mais cedo, da deputada Laura, do presidente de Fábio Ramalho ou do deputado Nalin, não só esses mandatos, mas o que pode o parlamento brasileiro, o que pode a presidência da República, o Ministério da Justiça, todas as defensorias, as organizações da sociedade fazer? Existe a possibilidade de se apoiar a estruturação definitiva dessas defensorias. Defensores, voluntários, estagiários, servidores, aspectos estruturantes, aspectos de cargo em comissão, aspectos de prerrogativas processuais que não são privilégios, mas são ferramentas para que o defensor se coloque à altura daquele com quem ele dialoga, à altura do Poder Judiciário, à altura do Ministério Público, à altura, eventualmente, de um diretor hospitalar que, por não ter ou por estar com dificuldade de administrar, não consegue disponibilizar um leite de UTI. sem essas prerrogativas processuais, sem todo esse amparo, a Defensoria Pública será apenas mais um órgão público. E me parece que não é isso que queremos. Esse apoio, ele vem no diálogo. Tenho certeza de que o diálogo que já mantemos com o gabinete da deputada Érica, com quem conversamos constantemente, a deputada Érica, presidente da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos Humanos, já esteve conosco em mais de uma oportunidade e nós, a Defensoria Pública da União, a ANADEP, nos colocamos à disposição para apoiar as iniciativas que promovam a defesa desses direitos, para trazer exemplos de violações que os defensores públicos vivenciam diariamente. Esse diálogo sobre defensoria, sobre a relevância e a importância da instituição, ele ajuda a obter uma ampla compreensão de como essa estrutura é minimamente necessária. Aliás, é preciso que nós façamos uma reflexão se gastar dinheiro público, ainda que em tempos de crise, com a defensoria pública, é efetivamente gastar ou se se trata de um investimento social de curto, médio e longo prazo. Que defensoria queremos ver em dois anos? que defensoria queremos ver em cinco anos? Certamente não chegaremos a cinco anos amanhã, mas o primeiro passo precisa ser oferecido. E esta casa, o Senado Federal, são foros de debate extremamente adequados à construção dessa defensoria que queremos. Com o deputado Chico Alencar, estivemos também tratando de corrigir esse impulso processual do projeto para que nós não tenhamos adiante uma ineficácia de uma norma tão válida, tão expressiva, de uma necessidade da população carente brasileira. É compromisso do Defensor Público-Geral Federal o encaminhamento de um projeto que traga o atendimento integral. sim, é compromisso, mas é preciso que haja todo esse diálogo no Congresso Nacional, no Ministério da Justiça, com os defensores gerais, para que a gente encontre a fórmula ideal de implementação do atendimento integral. Uma implementação que precisa ser segura, gradual e permanente. Porque se hoje eu implemento um plantão 24 horas numa cidade do interior e eu coloco um defensor público doente, esse defensor eventualmente deixa a carreira, eventualmente não consegue prestar e pouco adiantou eu colocar esse plantão dessa maneira. Volto a dizer, precisamos debater e encontrar a fórmula ideal para essa implementação segura, gradual e permanente. Só assim evitaremos retrocessos na implementação do plantão e garantiremos principalmente eficiência e agilidade no atendimento da Defensoria Pública em regime de plantão, em regime de urgência. Como eu disse anteriormente, nós não queremos qualquer atendimento para o cidadão pobre. Não se trata de qualquer atendimento, porque qualquer atendimento fora do horário de plantão, no horário expediente, está disponível a ele que vai, reduz a sua demanda a termo no judiciário e obtém uma decisão. o defensor não está ali só para reduzir a termo a demanda do assistido. Foi dito aqui, somos agentes transformadores, precisamos estar conscientes desse papel. Encerrando aqui, e já alertado aqui pelo presidente, eu agradeço mais uma vez o convite, o requerimento, o projeto, a provocação do projeto, a forma como o deputado Chico, a deputada Érica e todos os demais envolvidos com a proteção dos direitos humanos têm se debruçado sobre a necessidade da Defensoria estar 24 horas disponível àqueles que dela precisam. E, em nome do Defensor Público Geral Federal, eu coloco a Defensoria Pública da União à disposição de todas as instituições envolvidas para que a gente encontre essa fórmula ideal, para que a gente possa, quiçá, ainda em 2015, trazer a esta casa o projeto de lei que promova esse atendimento. Encontre uma fórmula de implementação gradual, segura, permanente. Gradual por quê? Porque sabemos que o desafio é tão grande quanto a missão. Agradeço mais uma vez o convite e passo a palavra ao presidente. Muito obrigado, Amadeu. Agora nós vamos passar a palavra ao senhor Gabriel Sampaio para as suas considerações finais. Muito obrigado, deputado. Gostaria, então, de agradecer e cumprimentar na pessoa de vossa excelência a todos que acompanharam esse debate, tanto ao Francisco, Graça e Marta, que dirigiram comentários a essa mesa também, colocando que para a nossa dimensão e para a nossa percepção, o direito ao acesso à justiça é um direito e uma garantia fundamental. E nós lidamos sempre na instituição de políticas públicas com os desafios próprios para que as políticas públicas se implementem. em alguns momentos nós, pelo aprendizado histórico, pela luta social e histórica por uma série de conquistas, nós vamos aprendendo que muitas vezes não há ainda que as estruturas ideais, as formas ideais para que se alcance o direito, mas o direito vai se amoldando às circunstâncias e às necessidades e, como já diriam os muros franceses em 68, às vezes as estruturas não vão às ruas. Quem vai às ruas é a população mobilizada e disposta a lutar pelos seus direitos e colocando em transformação a sua própria realidade e até mesmo o modelo jurídico que nós vivemos. O desafio, então, como todos colocaram, é um desafio compartilhado por todos e da mesma forma o Ministério da Justiça comunga desta causa. Então, daquilo que for necessário do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico e mesmo das articulações institucionais para que o Ministério contribua com esta agenda, ela é para nós também uma agenda prioritária. Na nossa leitura, a Constituição já assegura o direito. Então, somos parceiros para tudo aquilo e toda a norma jurídica que venha a complementar e dar efetividade a essa garantia constitucional que é autoaplicável e que deve atender a toda a população que, como Ivan, tem sofrido com a falta ou com o déficit no acesso à justiça. Temos, então, que nos desdobrar para garantir que esse acesso ocorra e o que puder ser aperfeiçoado no âmbito normativo tem todo o apoio do Ministério da Justiça. Muito obrigado. Por favor, fique à vontade. Gente, eu gostaria de só de propor, então, uma reunião que nós marcássemos uma reunião com o Ministério da Justiça, com representantes da Defensoria e os mandatos ao final para a gente dar prosseguimento aos encaminhamentos. E podem contar com o mandato no sentido da aprovação dos projetos, da luta pelo orçamento, tudo que depender do Parlamento e que nós pudermos contribuir, porque também não somos o Parlamento, somos a minoria do Parlamento, nós estamos disponíveis. Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer ao Ivan pela presença. O seu problema afeta a muitos, na sua vontade, na sua procura, você encontrou os caminhos. E hoje, acho que a gente começou a percorrer um caminho que ele vai continuar seguindo após essa reunião. Muito obrigado pela sua disposição. hoje se falou muito em agradecimento, agradeceu se estarmos, estamos aqui, foi o deputado Chico Alencar, a deputada Cocai, Érica Cocai. Já estou querendo ficar íntimo. E através deles estamos aqui. E eu também quero fazer o agradecimento ao presidente da comissão, que é o Fábio Ramalho, e ao meu amigo deputado Celso Jacobi, que me convidou para essa comissão, porque eu sou recém-impossado, estou aqui na casa há pouco tempo, tem um mês e pouco, e participar dessa comissão me deixa feliz. vocês viram que estrategicamente eles se azuentaram para me presidir a mesa, eu agradeço a boa vontade deles, agradeço a presença de cada um, e você encontrou na sua luta, encontrou as pessoas certas, talvez, e juntou mais pessoas, então eu acho que estamos aqui muito bem representados nesse momento. e nós vamos fazer o encerramento, agradeço a participação de todos, de todas e todos, informe que todo o conteúdo da audiência pública, opa, chegou o nosso anfitri, chegou o nosso deputado Checo Alencar, não, é, concedo a palavra ao senhor deputado, e depois nós faremos a encerra, concordam né, depois nós faremos o encerramento, tá bom? Tá bem, olha, eu quero pedir muitas desculpas, essa audiência era, para mim, fundamental, felizmente aconteceu, é bom a gente não se sentir imprescindível em lugar nenhum do mundo, do planeta, eu hoje já, nem os meus filhos precisam mais de mim, então, decisivamente assim, isso é bom por um lado, e aqui, é, está o pessoal que, tá preocupado com isso, com a defesa da nossa gente, sobretudo mais sofrida, em tempo integral, e o Ivan, a quem homenageio mais uma vez, é um exemplo, né, eu sempre admiro muito quem tem que carregar a cruz de um ente amado, e filho é o mais amado que tem, e que vai exigir de nós o tempo todo, a vida inteira, isso é uma força que eu, acho que eu jamais teria, mas eu admiro muito, Ivan, então, nessa batalha nossa, e sua, sobretudo, em defesa do interesse da população, a gente vai ser vitorioso, tem dificuldade, mas está caminhando, eu peço desculpas, porque hoje foi um dia atípico aqui, felizmente a dignidade parlamentar se insurgiu e nos ocupou, até agora há pouco, então, tem momentos que a gente tem até alegrias aqui, apesar de uma situação difícil e adversa, e eu só consegui passar agora, se eu não sair até 5 e 5, eu perderei o meu voo para o Rio de Janeiro, mas eu estou aqui para ouvir as considerações finais, e eu estava aqui, porque o mandato é coletivo, e a Graça e o doutor Gustavo Capela, advogado, acompanharam essa audiência, parabéns, desculpe de novo, obrigado, e vamos conseguir a defensoria pública em tempo integral para a nossa gente. Muito obrigado, deputado Chico, permita-me chamar de Chico, né? Então, tá bom, muito obrigado. Claro, agradeço a participação de todas e todos, informo que todo o conteúdo da audiência pública foi gravado e será disponibilizado em áudio e vídeo na página da comissão promotora deste evento, www.câmara.leg.br-clp. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente audiência pública, antes, convidando todos os presentes para o seminário Implicações do Meio Circulante Junto à Sociedade, que será realizada dia 25 de novembro, às 14h30, no plenário 3 desta Câmara. Muito obrigado e até breve, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado.